Ainda sinto teus olhos no escuro, tuas gengivas vinho, teu relógio de águas, o cheiro da tua respiração. Floresta erguida, ardendo a palavra impossível. Era ainda o tempo, a árvore, o muro. O teu silêncio, esse túnel, a vazar a luz para longe. Ainda? Ainda. Daniel Leite, obrigado por vir conversar com a gente aqui. Satisfação. Eu que agradeço. Tremenda. Eu que agradeço, agradeço muito. A TV Cultura certamente sempre foi na minha história e todos os artistas aqui nessa terra, uma possibilidade de existência. Então eu tenho muita honra em sempre voltar a casa e gratidão, muita gratidão. Tu é poeta, escritor, ou não, ou um experimento de linguagem. Gosto muito disso, gosto muito disso. Eu comecei com poesia em 92 e fiquei 20 anos sem publicar poesia. Comecei com a poesia e de lá fui pro romance, tenho 4 livros de conto pelo IAP, trabalhei também com literatura infantil, com literatura infantil juvenil, publiquei crônicas pelo Prêmio do Auxílio Girondi e agora volto pro silêncio vital do poema. Então, atravessando todos os meus livros, tá atravessando também um homem que lê, né? Um ser que lê. Então, comecei com a poesia e depois enverdei pelos contos, né? Gosto da narrativa breve, concisa, daquela erupção em quatro páginas, três páginas. A seguir fui pro livro infantil e tenho um irmão, um querido, amado, talentosíssimo, que é o Maciste Prosta. Quanto ser iluminado, é impressionante o talento do Maciste. É que eu digo mesmo, meus livros não seriam nada sem a aquarela do Maciste. O Maciste constrói um poder narrativo na aquarela absolutamente fantástico, né? Conta a história junto comigo e, às vezes, há aquarelas que nem estão no livro, não estão no texto, mas a gente acaba convergindo dizendo assim vai entrar porque não está aqui dentro do texto, mas está dentro de uma possibilidade, de uma interface. Onde é que tu bebes, assim, o que tu tens de referências mais imediatas no trabalho poético, mas também imagino que de outras fontes, que não só a poesia, mas o que que vem pra ti, o que que te alimenta? É, eu acho assim, há livros que eu vou ler a vida inteira, né? Chove nos Campos de Cachoeira, do Tinto do Cídio, eu leio sempre, é um livro que está perto de mim o tempo todo, intensamente perto de mim. Grande Sertão, Veredas, também é outro livro do Guimarães Rosa que... No fim, não confio em ninguém, não confiança, eu gosto é do quente da pessoa. Guimarães Rosa fala isso, né? Então, Guimarães Rosa está sempre comigo, também. E Radonassar, também, são... Nessa minha ida para Portugal, são os livros que eu levei, assim, livros que eu levei, né? Max, Martins, também, sempre comigo. Os teus companheiros de viagem. Paulo Plínio, Drummond... Então, nesse sentido, a leitura que eu faço é muito atravessada e a escrita que eu faço é muito atravessada pelo que eu leio. Não existe escritor sem leitura. O escritor escreve com outros, né? Sempre. Com outros e, às vezes, contra outros. Daniel, vamos falar, então, do que abriu essa conversa aqui. Esse Águarraes. É, o Águarraes é... Esse é um presente novo que tu traz para a gente. É, é sim. Esse livro estava pronto em 2014. Ele foi selecionado por um edital, mas... Essas coisas que a vida te surpreende pelo inusitado, né? 2014 foi o ano que eu me mudo para Portugal. Estou lá há três anos. E o livro acabou não saindo por esse edital. O livro tinha 126 poemas e eu sinto muito reticente a publicar a poesia. Por quê? Não sei, não sei. É algo que, para mim, é tão sério e tão fundamental escrever, né? E eu comecei com o poema, mas eu achava que eu precisava me encontrar de novo num espaço de silêncio para pensar o poema, certo? Tu estavas falando de silêncio, nessa busca do silêncio, em uma época que a gente tem tudo menos do silêncio. A gente tem muita informação, muito som, muita fúria, muito barulho por aí. O silêncio, ele é um refúgio para isso, mas também é uma forma de transgredir isso. O silêncio, para mim, dentro do poema, ele é fundamental como ritmo, como ritmo de linguagem. A palavra poética, ela é erguida pelo silêncio, ela é dita pelo silêncio, ela é lançada pelo silêncio e ela é gasta pelo silêncio também, dissolvida pelo silêncio. A ideia do título do livro, Água Rache, é exatamente isso. Porque era um livro que em 2014 tinha 126 poemas e é um livro que hoje tem 90 poemas. Desse processo do desbaste mesmo. Talvez, Filipe, desse processo de tirar o acúmulo, o excesso, o ruído, como tu fala. Eu busco sempre uma palavra pouca, mínima, uma palavra perto do silêncio, onde eu consiga constelar essa palavra no branco da página. Onde o branco da página, o espaço da ausência, seja criação também. Tu és um cara que tu não foge dessa pergunta. O papel do artista em uma época como a nossa. O papel do artista, mas sobretudo do poeta, desse cara que dança com as palavras e se reinventa com elas. Estavam tempos meio complicados, meio esfumaçados, em termos de perspectiva de futuro, mas também de saber para onde vai esse país. Eu acho que são tempos delicados, sombrios, que a gente está vivendo. Me lembro muito de umas palavras do Brecht, logo em 1945, quando perguntaram a ele Então, não há mais espaço para o poema. Depois do Holocausto, não se pode mais pensar em poesia. Ele dizia, não, não. Agora, sobretudo, é o tempo de se pensar em poesia. Agora, sobretudo, é o tempo de acreditar no poema. Agora, sobretudo, é o tempo de acreditar na arte. Agora, sobretudo, é o tempo de pensar na arte como resistência. E, para mim, também é isso. Para mim, também é isso. A poesia também é uma forma de inquietação. A poesia é uma forma de grito, também, desse grito necessário para que a gente desperte do caos, eu acho. Desperte da estagnação, desperte, eu acho, de um tempo de anestesiamento que a gente está vivendo. A gente está vendo tanta coisa errada acontecer e eu acho que a gente dá faz pouco, né? Eu acho que a gente precisa mesmo ir para a rua mesmo. Sair do Facebook. Sair dessa burca do Facebook, entendeu? E criar um espaço coletivo de linguagem, de inquietação, de empurrar a porta, né? De não ficar trancado do lado de fora. E eu acho que a arte faz isso. Daniel, obrigado por falar com a gente. É, eu que agradeço. Prazer enorme. Essa conversa a gente estava adiando há muito tempo, mas finalmente te vemos. É verdade. É verdade. Eu agradeço, agradeço muito aqui essa camaradagem, essa partilha, essa resistência. Eu acho que a TV Cultura, para mim, eu falo isso com muito orgulho, a TV Cultura, para mim, é resistência. É resistência mesmo. E, nesse sentido, eu que agradeço muito. Obrigado. É isso, gente. O Circuito de hoje fica por aqui. Para falar com a gente, manda um e-mail para circuito.com.br. Vocês ficam agora com o videoclipe Quando Chegar o Amanhã, canção do Leonardo Sullivan, interpretada pela Sammis. Circuito Conectando as Artes. E você, tchau. Até o próximo programa. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.